Então assim, primeiro gerada a recomendação usando uma abordagem específica, que geralmente ela vai ser mais complexa, uma rede neural, por exemplo, uma rede profunda, e aí depois uma outra rede mais simples vai tentar procurar uma explicação ou uma justificativa do porquê que aquele item foi recomendado para o usuário a partir do perfil dele. Mas assim, não quer dizer que a explicação ela é baseada no processo de decisão interno do modelo de recomendação. Pode ser que ele tenha encontrado um caminho totalmente diferente para poder explicar um item, mas que não foi o mesmo que o modelo de recomendação fez. Bom, as explicações podem ser simples, por exemplo, você pode fazer uso de templates, então você usa lá um modelo complexo para gerar recomendações. Se gerou a recomendação, o que você faz? Você procura alguma associação com perfil. Essa associação pode ser o quê? Ah, tantos por cento dos seus amigos compraram esse item, ou então usuários que compraram um item X também compraram o item Y, ou esse item X está com um X por cento de desconto, tá? Então assim, explicação a lei que pode não ter nada a ver com o processo de decisão, né, para gerar recomendação, tá? Pode ser usada métricas para avaliar a qualidade da explicação gerada. Então você poderia usar, por exemplo, fidelidade, né, que é o porcentagem de itens que podem ser, itens recomendados que podem ser explicados, né, ou suporte e confiança, que são aquelas métricas que a gente viu lá no começo do nosso curso, né? E aí a gente tem uma abordagem que é interessante e tem bastante gente que está pesquisando que é baseada nesse LINE, né, não sei se vocês já ouviram falar, depois vocês podem dar uma procurada por LINE, que é um modelo de, de, é, que explica redes neurais de modo geral, tá? E aí eles tentam aplicar esse modelo no contexto de recomendação, né? Então basicamente você tem lá o teu modelo complexo, que ele é uma caixa preta, né? Ele vai ser treinado, vai gerar recomendações, né? Aí a partir dali você vai gerar uma amostragem de pontos a partir do seu modelo, é, você vai ter, é, não, você vai pegar uma recomendação, né? E aí você vai gerar pontos aleatórios, você vai selecionar, né, vai ponderar esses pesos com base na distância, tá? Em relação àquele, aquela amostra que você obteve, tá? É, depois você vai prever esses novos pontos usando o teu modelo, tá? De, de, de que já foi treinado, é, e aí depois você escolhe um modelo explicável para poder treinar, né, aqueles, aqueles pontos que você amostrou, né? E a partir dali, né, então você treina e usa isso para explicar a recomendação, tá? Então assim, é meio, é, meio complexo mesmo, né? Se vocês tiverem interesse, tá? Vocês podem dar uma olhada, então, nesses artigos aqui, ou então procura por Lime, né, na literatura, é, mas basicamente é assim, você tem um modelo complexo, ele gera recomendações, tá? Uma vez gerada a recomendação, essas recomendações são, lógico, né, para todos os usuários ali, para diversos itens, e aí você vai tentar fazer uma pequena amostragem de uma parcela lá do teu, de um, de um, do, do, de uma das amostras que você tem, né? Então dado aquele, aquele trechinho, né, aquele pedacinho lá, né, que você, que você gerou a recomendação, né, você tenta aprender um modelo mais simples, com base em informações locais lá, né, dos seus dados, né? E aí, por ser informação mais local, não é uma coisa global, né, para todos os usuários, para todos os itens, você consegue usar um modelo mais simples. E aí, esse modelo mais simples, por ser simples, ele pode ser explicável, e aí você treina ele com esse, com essa vizinhança, né, e aí você depois gera a explicação, tá? Bom, falando um pouquinho agora de avaliação em explicação, a gente tem, a gente pode usar tanto métodos offline, como online, como estudos com usuários, ou então estudos de caso, né, são aquelas abordagens que a gente já viu lá, na parte de avaliação, de recomendação, você pode aplicar aqui também, em explicação, é, em métodos, em métodos offline, a gente tem duas abordagens, que é, que são, né, avaliar a porcentagem de itens recomendados, que podem ser explicados, independente da qualidade da explicação, né, então você não vai olhar ali a qualidade da explicação, você vai avaliar, você vai olhar simplesmente quantos itens que você recomendou que podem ser explicados de alguma forma, tá? Ou você pode, então, avaliar a qualidade da sua explicação diretamente, tá? Então, são duas abordagens diferentes ali para métodos offline. Bom, no primeiro caso, né, que é você avaliar a porcentagem de itens que podem ser recomendados, você tem duas métricas principais, que é o Explainability Precision, que é a proporção de itens explicáveis do ranking, em relação ao ranking todo, então você tem o todo o ranking de recomendação, de todos esses itens que foram recomendados, você vai gerar uma porcentagem, assim, ah, quantos desses itens eu consigo explicar para o usuário, tá? Ou o Recall, né, que é a proporção de itens explicáveis do ranking, em relação ao número total de itens explicáveis do usuário, né? Então, assim, uma coisa é, assim, você vai ter lá os itens explicáveis do ranking, que é o numerador, e o denominador é o quê, né? Os itens da base que podem ser explicados, mas que não necessariamente estão no ranking, tá? Então, lembra daquelas métricas de precisão e Recall, no nosso avaliação, né, nossa aula de avaliação, exatamente o que está aqui, só que agora é no cenário aí de explicação, tá? Já no segundo caso, que é avaliar a qualidade das explicações, a gente vai precisar ter um conjunto verdade de explicações, quer dizer, uma base de dados que vai ter uma explicação lá boa, né, que pode ser feita lá, por exemplo, por usuários, né, criada manualmente, né, ou até mesmo a partir de revisões de outros usuários, né, e aí você vai comparar a sua explicação do teu modelo com aquela explicação do, lá da base, que é do conjunto verdade, tá? E aí, para isso, você pode usar métricas que são conhecidas, por exemplo, o BLEU, o ROGE, né, entre várias outras que estão aí destacadas, para quantificar a qualidade de cada explicação gerada, tá? Já nos métodos online, elas focam na persuasão das explicações, então você vai, de alguma forma, tentar avaliar, né, via um mecanismo online, né, analisar se as explicações podem influenciar os usuários a aceitar as recomendações, né, já estudo com o usuário, você recruta participantes e pede para eles avaliarem um sistema, né, esse recrutamento pode ser, por exemplo, via plataformas de crowdsourcing, outsourcing, ou então até mesmo via voluntários, tá, que você chama por e-mail, ou até mesmo alunos de graduação em pós, né, que você pede para eles avaliarem o sistema, ou pode ser também estudo de caso, né, estudo de caso é o quê, né, você vai tentar avaliar, de uma maneira mais profunda e qualitativa, uma explicação, né, então você pega uma explicação lá e vai analisar passo a passo, né, como que foi o todo o processo, né, como que, cada etapa, né, e aí, né, você vai tentar entender a intuição por trás do modelo de recomendação, sua efetividade, né, se ele tomou as decisões certas ou não, tá, e tentar identificar em quais situações esse algoritmo vai funcionar melhor ou não, né, tá. Para finalizar, gente, até alguns desafios em aberto, tá, então, assim, redes neurais profundas também é um, apesar de ter bastante trabalho nessa área, ainda é bastante incipiente, né, então os modelos, eles não conseguem gerar explicação, assim, entendível a qualquer usuário, né, então ainda, apesar de gerar em texto, por exemplo, automaticamente, apesar de conseguirem extrair ou detectar lá o que que cada um dos fatores latentes, ainda assim tem muito problema, tá, ou são muito limitados, né. Exploração de diferentes fontes de informação, né, como explicação multimodal, cross-domain, transferência de aprendizado, né, também é uma área que está em aberto ali, né, para pesquisas em explicação, né. Geração de linguagem natural para explicação, né, que é geração automática, né, de texto, tá. Explicações além da persuasão, né, tentar ver como que as explicações podem lidar também com questões de confiança do usuário com o sistema, eficiência, diversidade, satisfação também, né. A parte da avaliação das explicações também, também é bem limitado, né, como que a gente avalia esses algoritmos. Explicações dinâmicas, quer dizer, se você tiver um domínio de notícias, por exemplo, né, então fazer, gerar uma explicação nesse domínio é complexo, né, porque a cada momento tem uma notícia nova, né, e você tem todo um processo para gerar uma explicação baseada lá no texto, né, usando PLN, enfim, qualquer técnica que seja, fazer isso dinamicamente em tempo real é um desafio. O comportamento do usuário em relação à explicação também é importante avaliar isso. Então, será que o usuário gosta da explicação? Qual estilo que é melhor para esse usuário? Qual que ele aceita mais, tá? Também é um desafio, né? E, por fim, a ciência cognitiva, explicação e recomendação, né? Então, assim, é... O que é melhor, né? Você gerar uma explicação caixa preta, né, ou transparente, intrínseco ao modelo ou agnóstico ao modelo, né? Assim, pode ser que um tipo de explicação agnóstico ao modelo funcione melhor do que um intrínseco ao modelo, né? Assim, é... Essa questão aí de ciência cognitiva, como que o cérebro funciona, né, como que o usuário aceita uma recomendação ou uma explicação ou quais elementos, né, você usa para poder convencer o usuário, né, aceitar uma recomendação. Tudo isso faz parte da ciência cognitiva e isso também é um ponto que deve ser pesquisado também nos próximos anos, né? Beleza, gente? Então, essa é a nossa aula, tá? Todas as referências que eu coloquei aí ao longo da apresentação, elas estão aqui nesse artigo, tá? Que é um artigo de survey em explicação, tá? Então, eu usei esse artigo aí para poder gerar esses slides, tá? Então, depois vocês podem dar uma olhada nesse artigo, né, para entender melhor lá as abordagens. E é isso daí, né? Então, essa foi a nossa aula sobre explicação. Eu vou... A gente vai ter também mais a parte prática, que depois eu vou mandar para vocês o link do vídeo, né, com os notebooks e assim por diante, tá bom? Então, é isso, gente. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula. Valeu!